Abertura 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 Amém. 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 Vai estar aí no YouTube. E chega mais pra cá. Mas é tudo meu peito. E tanto seu olhar. E o sorriso meu peito. Que hoje eu vou te amar. Daquele nosso jeito. E agora não dá mais. Já não tem mais saída. Não vou girar. Você é a minha vida. E o teu chão. Pra você olhar. V started o poque. Eu te damo. Eu me sentar lavar. Não me see olhar igual. Me aus espiritual de la vida. Um beijo todo meu. E eu clamôs junto ao teu. Ação no livro background, mais direito Eu quero me... Que eu sou secure e eu sou Me traz seu olhar e sou告诉 e aprendendo E agora nada mais, já não tem mais saída E quando eu te amo, você na minha vida